Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E um dos títulos que eu mais estava querendo jogar neste ano, sem dúvida, era o Jedi Survival. Um jogo que o Jedi Fire Lord, seu antecessor, era maravilhoso, principalmente na questão do combate. Um jogo de combate, de ação, parkour, alguns consideram o estilo Souls, mais ou menos, que passa-se no universo de Star Wars. E agora, sua continuação chegou. Vamos comentar disso, vamos comentar também sobre a otimização dele, que é o que chamou muita atenção nesses últimos dias, e que houve muitas críticas do jogo em parte disso. E, no finalzinho, eu falo aí minhas opiniões sobre você gastar o seu tostão nisso aqui, ou não. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever aí no canal, e vem comigo. O jogo se passa, basicamente, numa continuação do Jedi Fire Lord. O Klaw, ainda lutando, o personagem principal do jogo contra um império, o Tetano enfraqueceu o império. E, né, novas descobertas vão acontecendo, onde a história começa a se moldar, um objetivo em comum começa a se formar ali pela história. Se você não jogou o Jedi Fire Lord, não recomendo de forma nenhuma você jogar o Survival. embora esse aqui seja um jogo muito divertido no combate, e, né, assim como o Derek Soule, se você não souber nada da história, você ainda se diverte, sim, é possível acontecer aqui. Mas, por mais que tenha um resumo logo no início ali, o resumo, sei lá, achando ele meio abstrato, não é bem o resumo, eu recomendo, jogue o outro jogo aí primeiro, se você nunca jogou esse, porque você vai reencontrar, basicamente, os personagens todos de lá, e não é a mesma emoção se você não jogou, tá? A história, guys, assim, não vou falar nada dela aqui, só posso falar uma coisa. Muito, muito, muito boa. É maravilhosa a história desse jogo. Mano, assim, chega no momento quando ela dá aquela engrenada, ela demora um pouquinho, mas quando ela dá a engrenada, mano, você fica, tipo, pulando no sofá, você grita, você xinga, cara. É, assim, eu achei muito massa, muito boa mesmo. É incrível como várias coisas vão acontecendo e aparecendo quando você acha que não vai ter mais e tem. Assim, a história, pra mim, é um dos pontos fortíssimos desse jogo. Ficou muito boa. Assim, a do primeiro jogo eu achava legal, mas essa aqui, pra mim, supera a do primeiro jogo fácil. É o que eu posso falar. A história é maravilhosa, tá? Agora vamos na questão de jogabilidade do jogo. Combate, como é que funciona, se você não conhece, relembrando, inclusive. É um jogo ali, é que ele lembra até um pouquinho o Sekiro, né? Bem comparado com o Sekiro, inclusive, né? Que você pode aparar os golpes, né? Você tem o Parry e você tem os ataques com o Sabre de Luz, que você pode utilizar. É um combate bem fluido, onde você tem também esquiva, você pode pular, usar a força pra poder atrair ou empurrar inimigos, realizar combos e etc. Agora, né, existe uma novidade que é a postura. Antes a gente tinha o Sabre de Luz, né? Que era o simples Sabre de Luz, que era aquele Sabre de Luz de duas pontas, né? E agora eles são tratados como as posturas. Então você tem a postura desse Sabre simples, a postura desse Sabre de duas pontas e outras posturas que vão ser apresentadas no jogo. E são até criativas, eu achei legal. Como um jogo que se limita a utilizar Sabres de Luz conseguiu trazer novidades e formas de gameplay diferentes do combate utilizando Sabres de Luz. É bem legal, né? E isso daí influencia nas árvores de habilidades. Então você tem árvores de habilidades pra essas posturas novas do jogo, que inclusive foi um pouco reformulada. Tem coisas ali antigas da árvore de habilidade, como a categoria de sobrevivência, onde você melhora a vida, etc. Categorias que você usa a força e as categorias relacionadas às posturas é a que você mais gostar. Você pode ali fazer no upgrade, tá? E ficou muito bacana isso aqui, esse estilo de postura novo, né? Teve uma das posturas que apareceu no trailer, por exemplo, que é considerada postura, é você utilizar um Sabre de Luz de cada mão. Tô falando dessa aqui porque apareceu no trailer, mas o resto vai sendo apresentado no jogo. E assim, quem é fã da franquia, quem conhece até um pouco, sempre precisa ser mega fã, né? Eu não sou mega fã, mas eu assisti os filmes e tal. Você vai curtir, vai. É o que eu posso falar. Além do combate de ação, você tem o parkour, que é um elemento bem forte. Eu tenho a impressão de que esse jogo ficou com um parkour muito mais forte presente do que ali no jogo anterior. São sessões até um pouco longas, onde você basicamente só tem parkour e bem menos combate, na minha opinião. Só que pra isso, eles apresentaram diversas novas ferramentas ao parkour, que ficou muito legal. No primeiro jogo, a gente ia aprendendo progressivamente, né? Ele é considerado um jogo de Metroidvania, então tinha áreas, por exemplo, que a gente não podia passar. Isso porque o Carl ia lembrar uma habilidade que ele treinou com o mestre dele. Então você ia tendo esses flashbacks com o seu mestre, que você ia lembrando algumas coisas que você aprendeu. Aqui, como você já aprendeu grande parte das habilidades, coisas novas vão ser apresentadas. Você já começa com as habilidades do jogo anterior, mas novas mecânicas são apresentadas, não só com o uso de habilidades Jedi, mas também com algumas ferramentas que te ajudam na exploração do parkour. Como ali no começo, o gancho que você ganha, que te ajuda muito a explorar partes do mapa. Até o BD, que é o robozinho que foi com você, ele ganha algumas ferramentas que vão te auxiliar em resolução de puzzles e etc. Então, muitas, muitas ferramentas foram adicionadas, tanto pra exploração, solução de puzzles, quanto para o próprio parkour, que ficou muito dinâmico. Da hora que ali, parece até que eu tô jogando Celeste. Você vai pulando, fazendo uns negócios ali. Ficou muito bom e fluído, muito mais ali variado que o primeiro jogo. Então, o parkour ficou muito bom e dinâmico pra caramba. No primeiro jogo, nós viajávamos em diversos mapas, né? Entretanto, eles eram mais fechados. Aqui, eles abraçaram um pouco mais o mundo aberto. Então, o jogo é... Dá pra gente considerar, sim, um jogo de mundo aberto. Pelo menos em um dos mundos ali. Os outros acabam tendo quase ou parecida a mesma estrutura de mapa do jogo antigo. Que, inclusive, eles mantiveram aquele holograma, aquele mapa de holograma, que eu acho horrível de se encontrar naquele mapa, né? Eu sempre prefiro um mapa um pouco mais simples, mas, enfim. Mas, o mapa, assim, mundo aberto. Você tem diversas coisas, sidequests pra fazer. Você pode fazer ali, conversar com as pessoas. E agora, meio que tem um hubzinho nesse mapa, que é uma espécie de barzinho que tem ali. A cidade, na verdade, você pode, conforme você vai avançando pelo mapa, explorando, você encontra pessoas que podem ir pra aquele local. E aquele local vai melhorando, vai mudando. Você vai fazendo quests, vai evoluindo e etc. Então, é bem bacana, porque eles criaram meio que uma... Um senso daqueles commonwealth, né? Uma comunidade ali. Que você traz pessoas e você vai fazendo meio que um upgradezinho na cidade. Ela vai evoluindo. Um pequeno gerenciamento aí que eu, particularmente, curti. E acho bem legalzinho. Como eu falei, a exploração é no ritmo Metroidvania. Então, vão ter diversos pontos e trechos de mapa que você não vai poder interagir. Ou você não vai poder acessar naquele momento. E lá na frente, você vai pegar uma habilidade e falar... Ah, então era pra isso, pra fazer isso. Aí você acaba tendo que depois voltar, se você quiser, pegar itens, pegar coisas extras. No mapa, existem diversos itens espalhados, né? Itens ali que aumentam o seu HP máximo, além das árvores de habilidades que você já pode fazer. Itens que te dão XP. Que é tipo um... Você senta ali e medita e você pega esse item. Então, é recompensadora, de certa forma, a exploração. E também tem os baús. Os baús agora, né? Dão, por exemplo, corte de cabelo pro Carl. Barbas diferentes. Modelo de barba. E também roupas, né? Além da customização do sabre que você pode fazer. Cor. Você agora pode customizar as roupas do Carl. Antes você podia só mudar as cores. Agora você realmente tem skins de roupa. Calça, blusa, manta. Tem as paradas bem legais, inclusive, que você pode usar. Então você tem uma variedade de roupas aí que não mudam em nada, tá? São apenas visuais pro personagem. E também nós temos os talentos, que é uma novidade. Que é slots, né? Que você pode colocar. Você pode aumentar esses slots. E você encontra esses itens que eles te dão atributos passivos. Então, dependendo, vai aumentar a sua força, vai aumentar o seu ataque, vai aumentar aquilo. E eles consomem slots aí. No geral, a gameplay é isso, né? Você vai ter os inimigos pra você enfrentar os clássicos Stormtroopers. Outros monstros de mapa, chefes e por aí vai. O mesmo estilo que a gente tinha no jogo anterior. A dificuldade do jogo é assim. Eu joguei no normal, tá? Tem a dificuldade mais baixa de todo que a história, que você literalmente não leva dano. E vai aumentando. Eu joguei na normal e, sim, é uma dificuldade ok. Tem trechos ali longos, que eu não morri nenhuma vez. Mas teve partes ali, tem chefes, que meu Deus do céu. Tem trechos, sim, de dificuldade. Eu senti que ele tem um salto de dificuldade mais pro final do jogo. Ele dá um, tipo, um salto um pouco perceptivo, assim, sabe? Mas, no geral, é um jogo ok. Se você quiser ter um pouco mais de desafio, coloque aí na dificuldade um pouco mais alta. Que pode ser um pouco mais interessante, dependendo. Agora vamos falar do principal ponto negativo desse jogo, sem dúvida, é a otimização. E isso me deixou muito triste. Porque vocês viram que, até esse momento aqui, é só elogio sobre o jogo. Cara, a história do jogo é maravilhosa. A jogabilidade se manteve e melhorou. Então, assim, tudo nesse esquisito de jogabilidade, história, né, exploração. Tudo isso ele fez superior ao primeiro jogo. Aí chega lá na otimização do jogo e ele é manchado totalmente no seu lançamento por causa de uma má otimização. Escondendo, pra mim, um jogo que, tipo assim, se tirar essa otimização ruim do jogo, ele concorre, eu acho. A GOT, ele pode concorrer. Ele não ganha, na minha opinião. Mas ele concorre, porque o jogo está muito bom. Mas aí, não sei porquê. Por que que não espera um mês, dois meses, pra poder melhorar, né? A otimização, como é que tá? Nos PCs, eu não joguei no PC, mas os relatos no PC parecem que é pior a dificuldade de manter os 60 FPS constantes e diversas variações de framerate. Nos consoles, parece que é um pouco mais tranquilo. Mas, eu joguei no Play 5, ainda assim, são diversos momentos de queda de FPS. Tem trechos ali que tem combate e você sente o FPS caindo e dá uma leve agonia. Pode até te dar uma leve atrapalhada. Ele não chega, assim, a travar, mas você se distrai vendo aquele FPS caindo, você se sente, né? E você se distrai. Então, assim, a otimização tá muito zoada. Tem script hearing na tela do Play 5, que eu comentei lá no vídeo, que eu não sabia que existia isso no Play 5, que podia dar script hearing na tela. A princípio, oscilações muito diferentes de FPS. Tem momentos, né, que parece que pra manter o FPS, ele borra muito o cenário. Então, tem momentos que eu vejo que o cenário ali, o fundo fica muito borrado. Mas, no geral, ele é bonito até. Eu peguei o Jedi Fallen Order pra relembrar algumas mecânicas dele antes de fazer essa review. E é notável o salto gráfico que teve. Ficou muito, realmente, muito mais bonito. Mas, em compensação, teve muito problema. Não só no PC, como também nos consoles de otimização. Cara, é muito triste. Fora isso, também, eu tive, sim, bugs no jogo. Não é a todo momento, mas eu tive bugs que, sim, deram uma atrapalhada. Bugs de atravessar a parede, por exemplo. Bug de você usar, você tem que usar, às vezes, a força pra poder mover um objeto e tal. Você fica olhando pro objeto, tentando marcar o objeto e não aparece a interação pra você fazer. É meio bugado, você tem que ir lá pra trás pra ver se ele vai interagir com o objeto. Sabe quando aparece, ah, apertar R1 pra fazer tal coisa e tal. Mais ou menos isso. Não aparecia em cima do objeto. Aconteceu isso várias vezes. E teve um bug maior que eu tive. Que eu tive que fechar e abrir o jogo novamente. Que era um bug que eu passei numa área, que era até dificinha aquela parte. Tinha muito inimigo. E eu peguei um elevador. Entretanto, eu abri o menu pra olhar alguma coisa nas configurações ali. Quando eu voltei, o elevador não subiu. E não queria mais subir. Eu fiquei travado, tive que voltar e enfrentar todos os inimigos de novo. O que foi um pouco estressante. E eu tive um crash quando eu tava fazendo um fast travel durante minha gameplay. E só foi um só durante todo esse tempo, tá? Outra coisa esquisita que acontece é durante a transição do jogo pra cutscene. As cutscenes são renderizadas em tempo real. Só que parece que quando entra em cutscene, o jogo cai FPS. Ou ele loca em 30 as cutscenes. E você sente que é diferente. A cutscene fica estranha quando entra. Às vezes até a roupa do Carl buga um pouco. Ela dá uns saltos assim pra entrar em cutscene. E você sente. Também é algo meio esquisito quando o jogo entra nessas cenas assim. E também o cenário tem diversos probleminhas de renderização. Às vezes vai aparecendo coisas assim, né? E vai textura carregando iluminação daquelas piscadas. É tipo uns glitchzinhos visuais no fundo do cenário. Que você vê que tá carregando, sabe? E mano, no jogo de nova geração. Isso não era pra estar acontecendo. E não é, tipo, o gráfico dele tá bonito. Mas não é também um gráfico absurdo pra isso acontecer. Então, sim. A otimização é o maior ponto negativo desse jogo, assim, de longe. Fácil. Talvez eu poderia citar um outro ponto negativo. É que não tem muito chefe o jogo. Eu gostaria de ver mais chefes, né? Você tem inimigos que são monstrões do cenário ali. Mas depois eles se repetem muito. Ele não é bem chefe, sabe? Na minha opinião, poderia ter alguns chefes únicos aí. Agora o veredito, né? Vale ou não a pena gastar 300 pilas esse jogo, né? Ele não tá barato. E assim, o Jedi Survival, ele... Infelizmente, ele entrou naquela categoria de jogo que... Se você esperar 3, 4 meses... Tu vai pagar barato. E tu vai pegar um jogo corrigido. Ou seja, o cara que comprou no lançamento... Ele vai pegar um jogo cheio de problemas, né? Em questão de otimização. Alguns bugs, como eu falei. E eu conversei com outros amigos. Muitos amigos também tiveram diversos bugs diferentes. Então ele tá com um número ali... Assim, não chega a ser Cyberpunk. Mas tá com um número considerável de bugs, tá? Você daqui 2, 3 meses... O jogo entra em promoção. Talvez 10, 20%. E você vai pegar um jogo... Na versão definitiva, certa, né? Que ele deveria ter sido lançado. E melhor. Então, nesse caso... Recomendo esperar. Principalmente se você tá no PC, tá? O PC é o mais problemático. Então, esperem. É um jogão? É um jogão. Se tiver tudo corrigido... É um ótimo jogo pra você jogar, cara. Só que isso daí... Infelizmente, acabou com a reputação do jogo. Acabou com a imagem do jogo, na minha opinião. Que poderia simplesmente... Ser um jogo só ali alegria. A galera só ia comentar ele de visão positiva, basicamente. Se você tá nos consoles... Também tem muito problema. Se você tiver muito, 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 muito hypado... Você não vai ficar com raiva do jogo. Nossa, que lag, não sei o que. Porque os lags no Playstation são um pouco mais pontuais. Mas... Eu pegaria também... Uma promoção onde... Esses probleminhas vão estar... Consertados, tá? Mas... É o que eu falei, cara. É um jogo que dura ali de 20 a 20 e poucas horas. Você não fazendo tudo. Eu não fiz tudo. Se você for platinar, eu acho que vai demorar 30, quase 40 horas. Pra fazer tudo do mapa ali, tá? É um jogo com uma história excelente. Com uma gameplay, exploração excelente. Que fica manchado... Pela sua má, péssima otimização. Tanto no PC, quanto nos consoles. Muito triste isso. Mas... Esse é o Jedi Survival, tá? Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.